Exoesqueletos que aumentam a força, implantes para melhorar as habilidades do corpo. Todas essas invenções parecem estar em filmes de ação e nos pensamentos dos cientistas, mas não na vida real. No entanto, não é o caso. O futuro já chegou e hoje vou te mostrar isso. Vamos nessa! O futuro está intimamente ligado a ajudar as pessoas e facilitar suas vidas. Isso inclui restaurar algo perdido. As próprias biopróteses, que pouco tempo atrás pareciam algo inimaginável, agora estão sendo usadas cada vez mais no mundo inteiro. Mas e se a gente for além em restaurar algo mais inacreditável que um braço ou uma perna? Como por exemplo a visão. Parece impossível, pois uma vez que a pessoa perde a visão, não tem mais volta. Mas os cientistas inventaram algo que vai resolver isso e mudar o futuro da humanidade. São os óculos E-Sight 3. Ele é considerado um dos óculos mais poderosos e avançados do mundo. Ele utiliza um circuito de computador e realidade virtual para restaurar uma imagem clara e vívida do mundo exterior diante dos olhos do usuário, sem borrões ou pontos cegos. As câmeras dos óculos filmam tudo o que está na frente do usuário. A imagem é processada usando algoritmos especiais para aumentar o contraste e a qualidade, e então é exibida em duas telas. O resultado final é uma imagem mais fácil de reconhecer para deficientes visuais. Sim, até agora esse é apenas um dispositivo para deficientes visuais, e não pessoas de fato cegas. Mas eu tenho boas expectativas. A tecnologia está se desenvolvendo, então muito em breve podemos esperar versões melhoradas desses óculos. Com a ajuda deles, até uma pessoa totalmente cega poderá ver o mundo de novo. Mas claro, não são óculos que todos podem pagar. Um óculos E-Sight pode custar até 7 mil dólares. As versões do futuro serão ainda mais caras. Existem pessoas que perderam a visão e pessoas que perderam a capacidade de se mover ou mover certos membros, devido a doenças ou acidentes. Até alguns anos atrás isso era considerado uma sentença. A pessoa ficaria acamada pelo resto da vida e precisaria de cuidados constantes. Mas isso pode mudar em breve. Cientistas estão desenvolvendo tecnologias de exoesqueletos avançados que permitirão pessoas com paralisia voltarem a caminhar. Um desses exoesqueletos é o Exobionics. É um traje biônico complexo que é usado por cima da roupa. Preso nas pernas e nas costas. No final, o traje se parece com um andador, só que muito mais avançado. Através do deslocamento de peso, suporte das pernas e sensores responsáveis pela caminhada, o traje move a pessoa. Ou a pessoa pode se mover parcialmente, fazendo um pequeno esforço, enquanto o exoesqueleto assume a maior parte do trabalho. Como resultado, pessoas com paralisia parcial podem aprender a andar novamente. Por exemplo, esse rapaz sonhava em caminhar até o altar com sua noiva. Mas antes do casamento, ele quebrou o pescoço e sofreu paralisia. Graças ao exoesqueleto, ele conseguiu realizar seu sonho, o que é algo espetacular e emocionante. O dispositivo pode ser usado tanto para fisioterapia após lesões graves, quanto no dia a dia com pessoas que não podem se recuperar. Há também a opção de uma pessoa saudável usar o exoesqueleto para aumentar a força. Por exemplo, ele pode ser usado por pessoas que fazem trabalhos físicos pesados. Até agora o exoesqueleto é bem grande, mas no futuro planeja-se reduzir seu tamanho. Talvez chegue ao ponto de poder ser facilmente escondido embaixo da roupa. E você nunca saberia que uma pessoa na rua tem paralisia e caminha com a ajuda do exoesqueleto, quando na verdade ela tem metade do corpo paralisado. Exoesqueletos e óculos para deficientes visuais são coisas interessantes. No entanto, você tem que admitir que imaginava o futuro um pouco diferente. Por exemplo, com carros voadores. Até agora eles ainda não são usados nas cidades, mas alguns projetos interessantes já estão disponíveis. Por exemplo, o projeto do designer eslovaco Stefan Klein é o Aeromobile 2.5. O carro pode tanto andar no chão quanto voar. Ele tem asas e se move pelo ar graças a um propulsor, a uma velocidade de até 200 km por hora. Ainda está longe dos aviões. Mas por outro lado, você não pode andar de avião nas estradas, certo? Outro projeto interessante é o da empresa TerraFugia, chamado TF-X. É um tipo de híbrido entre carro e avião. Parece um convertiplano. E em voo pode acelerar até 160 km por hora. O carro é movido por um motor a gás. Apesar de ser uma tecnologia do futuro, os fabricantes garantem. Qualquer pessoa pode aprender a controlar essa máquina voadora em apenas 5 horas. Além disso, o TF-X oferece segurança máxima. O carro possui um piloto automático embutido para a segurança dos pilotos motoristas. O carro inteligente pode não apenas determinar a direção para um voo ou viagem, mas também desacelerar automaticamente quando é hora de pousar. Esse é o primeiro carro voador autônomo do mundo. Mas na verdade, nem todos poderão pagar por ele. Ele custa de 250 mil a meio milhão de dólares. E mesmo que alguém possa pagar, até agora as autoridades provavelmente não permitirão esses carros para o uso nas estradas comuns. Mas não é um grande problema. Temos carros normais, nos quais não podemos voar, mas ainda podemos dirigir. Além disso, recentemente houve alguns projetos incríveis de carros do futuro que você definitivamente vai querer testar. Um desses projetos é o iVision D, da BMW. O carro parece algo do futuro, do mundo de cyberpunk ou algo assim. Até a aparência do carro é impressionante. No entanto, ele ainda tem alguns segredos. O principal deles é a capacidade de mudar de cor em questão de segundos, igual ao na garagem do GTA. Só que ainda mais legal. O carro é coberto com uma película especial e dividido em fragmentos. Isso pode ser controlado através de um aplicativo no smartphone. Além disso, como cada fragmento da película pode ser controlado separadamente, existe a opção de aplicar listras de cores diferentes no carro ou até desenhar um tabuleiro de xadrez. Esse é o momento em que o turning dos jogos de corrida de infância se torna realidade. O interior do carro do futuro também é impressionante. Não há nada desnecessário aqui, apenas o volante e os pedais. Todas as informações são exibidas diretamente no parabrisa ou no painel de controle. E você pode escolher onde exatamente tudo será exibido. Você acha que é só isso? Ainda tem um recurso de realidade aumentada para te entreter na estrada. O sistema pode diversificar uma viagem chata pela rodovia com paisagens ou criaturas da realidade virtual. O assistente de voz não vai deixar você ficar entediado. Resumindo, o carro é um sonho de consumo. O preço ainda não foi anunciado, mas um super carro do futuro como esse com certeza vai custar os olhos da cara. E esse é o outro carro do futuro? Sim, esse cubo é um carro. Ele pode não ser tunado como aquele BMW, mas tem seus próprios segredos. Klein B. Esse é o nome dele. É um carro, um elevador, um escritório, um táxi e qualquer outra coisa, dependendo da vontade do dono. O transporte é capaz de se mover horizontal e verticalmente, substituir um apartamento e atender a dezenas de pedidos do usuário. Além disso, o Klein B é totalmente autônomo. De acordo com a ideia, a cápsula é capaz de levar um passageiro da porta de casa até a porta do escritório em sua empresa. Ao mesmo tempo, o próprio Klein B pode ser convertido em um mini-escritório. A cabine do Klein B é separada da plataforma autônoma e pode ser transformada em um local de trabalho. Quem sabe no futuro distante não existam mais prédios comerciais? Ao mesmo tempo, a empresa já está procurando potenciais parceiros para testar a tecnologia Klein B na prática. Eu queria muito poder participar disso. Os inventores estão revolucionando não apenas o transporte terrestre. Os aviões também estão se tornando cada vez mais incríveis, principalmente os jatinhos de luxo. A empresa de engenharia americana Spike Aerospace está desenvolvendo o projeto de um jatinho particular com uma velocidade supersônica. Um avião que voa a velocidade de um jato de combate é uma grande novidade. É exatamente essa a ideia do Spike S-512. Os engenheiros acreditam que ele será o avião particular mais rápido da história. Sua velocidade será duas vezes maior que a dos aviões atuais. Para você ter uma ideia, os empresários ou outras pessoas ricas poderão voar de Dubai a Nova York em apenas 6.5 horas. Só não é mais rápido que um foguete. Normalmente nem tudo são flores. Por exemplo, se o avião for muito rápido, vai fazer um barulho ensurdecedor. E será insuportável estar nele sem fones de ouvido. Mas esse não é o caso do Spike. O avião terá uma grande tela em vez de janelas, exibindo o ambiente externo em tempo real. Essa característica reduz significativamente o nível de ruído. Alguns engenheiros dizem que o ruído será de 75 decibéis, e outros acreditam que será reduzido para 20. Ou seja, o voo será praticamente silencioso. Além de outras coisas, planeja-se equipar o avião com internet de alta velocidade e comunicação telefônica. No geral, ele é perfeito para empresários. Mas essa é uma invenção apenas para os mais ricos, pois o valor previsto de um jato desses será de cerca de 100 milhões de dólares. Ixion Ixion Esse projeto de avião está planejado para ser transparente. Mas não apenas como você imagina. A ideia é que vários motores de alta resolução sejam instalados na parte interna do avião. Será possível transmitir em tempo real imagens de câmeras panorâmicas localizadas no exterior. Assim, você vai se sentir no céu. Literalmente. Outra opção é reproduzir qualquer imagem que você desejar. Por exemplo, assistir os vídeos do canal, ou ver o espaço e se imaginar como um astronauta que está voando para explorar Marte, ou descobrir uma galáxia distante. Você pode ver o fundo do oceano e se imaginar como um cientista que estuda a vida marinha. Para que a imagem não desapareça de repente, as telas serão sempre alimentadas por painéis solares montados na fuselagem. E o mais importante, esse avião não é apenas um objeto de luxo e ostentação. Ele será muito importante para a indústria, pois ao abandonar as janelas tradicionais, será feita uma economia de materiais que alivia a estrutura do corpo e do avião. Esse será um novo marco na história da construção de aeronaves. As invenções do futuro envolvem não apenas novos modos de transporte. Os cientistas também se preocupam em ajudar as pessoas a lidar com várias doenças. Já falamos sobre restaurar a visão e a mobilidade. Agora vamos falar sobre a memória. Como sabemos, a memória piora com a idade. Ela também pode ser enfraquecida por lesões ou doenças graves, como o próprio Alzheimer. O pesquisador canadense Andres Lozano desenvolveu seu próprio método para combater isso. Ele planeja implantar a memória diretamente na cabeça. A ideia é que isso possa ser feito através de implantes no cérebro. Até agora, esse projeto está apenas em desenvolvimento. Então tudo se baseia em ideias e conceitos vagos. No entanto, isso ainda merece atenção. Lozano, junto com um grupo de outros cientistas, planeja criar um modelo matemático da memória programado em um microchip. No futuro, esse chip com memórias pré-gravadas poderia ser implantado no cérebro de uma pessoa que sofre de distúrbios de memória. Como resultado, a pessoa não iria mais esquecer essas memórias. Isso ajudaria muito uma pessoa com Alzheimer a viver uma vida mais confortável. Além disso, provavelmente será possível gravar memórias específicas e implantar o chip em uma pessoa saudável. Dessa forma, elas sempre poderão lembrar dos momentos mais marcantes de suas vidas e literalmente revivê-los como um filme. Você tem que admitir que todo mundo queria reviver alguns momentos da vida. Graças a essa invenção, isso será possível. Muito provavelmente vai levar décadas para essa tecnologia ser usada. Então você terá que esperar e economizar dinheiro. Somente pessoas ricas poderão pagar por essa invenção. Invenções como o chip de implantação de memória são definitivamente algo do futuro. Assim como o próprio tópico da lista, nanomáquinas e nanorobôs. Não é segredo que a nanotecnologia está avançando rapidamente, mas muita gente ainda não tem ideia do que nos aguarda no futuro. Em poucos anos, as pessoas poderão viver ao lado de nanorobôs que serão instalados diretamente em seus corpos. Esses chips são literalmente microscópicos. É impossível de ver a olho nu. Os cientistas planejam introduzir nanorobôs nos corpos das pessoas para diversos propósitos. Por exemplo, esses dispositivos minúsculos poderão examinar o DNA. Isso permitirá que os cientistas entendam muito melhor como o corpo humano funciona. Nanorobôs programados poderão atacar células prejudiciais e doentes, curando o câncer ou literalmente curando algumas partes do corpo. Ao mesmo tempo, eles serão recarregados simples com as batidas do coração ou com a energia química das nossas células. Com todo esse avanço, as pessoas poderão alcançar a imortalidade. Ou pelo menos viver por centenas de anos. Tricorder Isso soa como algo de um filme de ficção científica, não? Por mais estranho que pareça, não vai demorar muito para que todos esses filmes de ficção científica do passado sejam vistos como algo real. Porque estamos cruzando a linha entre a realidade e a ficção. Os fãs de Star Trek reconhecem muito bem esse dispositivo que os personagens usavam para escanear o ambiente, analisar e registrar dados. Esse dispositivo era indispensável para explorar áreas desconhecidas e estudar organismos. Obviamente, Peter Jensen é um dos maiores fãs de Star Trek. Afinal, como explicar que esse cientista se dedicou ao desenvolvimento do Tricorder da vida real? Visualmente, ele se parece com um aparelho da franquia. E se um Tricorder em Star Trek permitia identificar a estrutura de uma substância, determinar o grau de dano físico ou reconhecer um novo organismo? O aparelho de Jensen pode determinar a temperatura ambiente, umidade, comprimento, espectro, eletromagnético e a composição de uma substância. E funciona de maneira semelhante. Assim como Star Trek, você precisa aproximar o dispositivo do objeto em questão. Os dados são posteriormente transferidos para um computador. Conceitos semelhantes estão sendo desenvolvidos por outros cientistas. Por exemplo, a NASA está desenvolvendo algo parecido. Seu Tricorder irá reconhecer e detectar gases e ajudar os astronautas na ISS. Também existem Tricorders na medicina. Esse lê dados vitais tocando a pele da testa e os envia para um smartphone via Bluetooth, por exemplo. Claro, todos esses aparelhos ainda não são tão avançados quanto o dispositivo de Star Trek. Isso é apenas o começo e todas essas invenções podem se desenvolver e no futuro se tornarem parte de nossas vidas, assim como um computador ou um smartphone. Escreva nos comentários qual invenção do futuro você está mais ansioso para ver. Deixe seu like e se inscreva no nosso canal.